Olá, sejam muito bem-vindos ao programa dessa terça-feira. Nós preparamos um programa muito legal para vocês, então não saiam daí. A hora de Nerto aqui no programa, a hora de falar de couro, de pilica, não é? E de piton. Como não? E o melhor, gente, piton e pilica a preço de fábrica. Só a Nerto faz isso pela gente, né, Bianca? Não dá pra acreditar, mas é só a Nerto que faz isso pela gente. Gente, e fora isso, a Nerto está localizada no Shopping Iguatemi, no segundo piso. E muita gente me pergunta, Bianca, mas como é que uma loja no Iguatemi consegue ter esses preços? É porque a gente trabalha muito bem o mailing, a gente faz vendas ali fora e a gente quer sempre ter o melhor preço, sabe? E conseguem fidelizar o cliente, assim, não é? Graças a Deus, a gente tem cliente que volta toda semana para conferir as novidades. E é só um sucesso, cada vez ganhando mais clientes graças a ti também. Então, tem sempre como. Graças ao trabalho de vocês, que é árduo, esses dois, vocês não têm noção, o Yuri e a Bianca, eles estão sempre com a cabeça lá na frente. Sei. Pensando, arquitetando, né, Bianca? E sempre vendo uma maneira de trazer um produto bacana com um preço super especial. E é isso que a Bianca trouxe aqui hoje. Posso começar por aqui, Bianca? Porque eu estou, assim, uma coisa apaixonada por esse cabelo de raposa. Ah, é isso. A gente encontra pompons também lá na Néa. Encontra pompom de coelho, de raposa. E uma bolsa assim, ó. E uma bolsa básica. Que custa quanto? Essa bolsa fora, se for encomendada a cor, é 750, mas a gente tem algumas ainda que sobraram a 500. Mas assim, ó, são três unidades, então tem que correr. Então, vocês olhem aqui a alça dela, que legal. Ela tem uma alça longa, atrás ela é plica, na frente ela é piton. E ela é uma bolsa grande, que cabe muita coisa. Muita coisa. Toda molinha, ó. E resistente, cara. Não dá pra pôr peça. Tem três unidades, cara. Não estou avisando. Três unidades. Se for encomendar, daí já é o 750. É isso aí, gente. E aqui, ó, a Bianca nos trouxe peças que são peças pra uma vida inteira, né, Bianca? Pra uma vida inteira. Inverno, verão, qualquer estação, a gente tá sempre bem vestida. Não, imaginem esta calça aqui, gelanca e piton, com uma camisa de seda, um blazerzinho. Uma básica braça. Calça maravilhosa, gente. E uma calça preta dessas? Tem que ter. E eles têm um corte de calça muito bom, eu sei, porque eu tenho uma calça de pelica da Nerto. E ela veste muito, muito bem. A qualidade nota 10, Bianca. A gente tenta, a gente tá também remodelando, porque tem pedido o modelo com cos, mas eu trouxe o clássico, o clássico da Nerto. Que é aquele basicão, né? Que é o clássico da Nerto, diferente de outras modelagens. A gente não usa o cos, porque dá pra subir um pouquinho mais, dá aquela seguradinha. Sim. E dá pra pôr a camiseta por dentro também, que a gente quer. Quanto? R$ 1.499. R$ 1.499. É só isso. Gente, uma calça dessas a gente não encontra por menos de R$ 2.000,00, não é? A fora de fábrica. E a gente sabe disso, não é, Bianca? Bom, essa aqui é aquela nossa t-shirt, que tem o fechinho atrás, mas que tem um detalhe um piton aqui na frente, que tá linda. Essa t-shirt também da Nerto, também veste super bem. Posso dizer porque tem uma, ela é assim, uma segunda pele. Um clássico, a gente tá trabalhando com esse cor aqui, que tem um toque maravilhoso. E ela tá em torno de R$ 700,00. Então tem que vir, eu estou ali no maravilhoso, esse recorte. E esses preços são a prazo? Esses preços são a prazo, em 5, 6 vezes, é tranquilo. E aqui, ó, eu já separei como conjuntinho, mas são peças separadas. Olha o que é esse detalhe em tom dourado. Maravilhoso pintado à mão. Não, ele tá lindo, Bianca. Uma t-shirt diferenciada mesmo, né? É maravilhosa, é uma cor que veste muito bem. Essa é o mesmo preço da preta, Bianca? Essa é um pouquinho mais cara, ela vai um pouquinho mais de piton. Ela é R$ 999,00. Mas tudo girando dentro do mesmo patamar de preços. E olhem essa saia com o babadinho, olha que linda essa saia. Essa saia tá maravilhosa. R$ 4,59. Eu juro que eu não sabia. Bianca, R$ 4,59. E essa aqui tem que cores? Essa a gente tem no amarelo lindo, amarelo mostarda. A gente tem no vermelho malícia e no preto básico, que a gente tem que ter sempre, né? Bárbaro, não é? Gente, Bia, me fala uma coisa. Quando é que vocês recebem novidade toda semana, não é? Toda semana. A gente é um pouco diferente de outras marcas, né? A gente não lança uma coleção a todo tempo. A gente recebe novidades toda semana. Mas em alguns eventos, tipo assim, a entrada do inverno, no verão, a gente marca com uma quantidade... Daí vem algumas coisas mais específicas também. Marca com uma quantidade de peças. Por exemplo, em inverno, certamente, virá bastante coelho, o que não quer. Mas peças novas toda semana. É um fast fashion. Dá pra se vestir de couro, com modelagem diferente, cor diferente, toda semana. Não, eu quero saber se aquele casaco em verniz que tu tinha no ano passado, tu vai ter esse ano. Olha, estão pedindo muito. Que eu tenho que me atirar um desses. Porque ele é maravilhoso. Aquele 3 quartos em verniz, um sucesso total. Ele vai ser reeditado, sim. Mas só nem ver. Tem que esperar um pouquinho. É isso aí. A gente quer finalizar mostrando as bolsinhas. Que são um grande tem que ter. E que é um xodó da merda. Eu pego aqui pra nós, Bianca. Que é, primeiro, esta necessaire aqui. Que ela é metade em clique, metade em tom. E que tu pode usar ela como necessaire. Tu pode usar ela como uma carteirinha de mão. Como uma pequena clutch pra ir a algum evento. Quanto, Bia? 69. 69. É legal até pra dar de presente. E essa aqui, que é bárbara, ó, gente. Porque ela tem essa alça longa. Ela pode ter a alça mais curtinha, aqui. E ela pode também tirar a outra alça. E ela pode também ficar assim, ó. Maravilhosa. Toda em piton. Os dois lados em piton. Quanto, Bia? 209. Isso aí. A gente não tem nem argumento mais pra dizer. Por que que vocês devem ir na Nerto? Porque na Nerto a gente encontra, assim, ó. Coros nobres e exóticos. Só a pelica. Só a piton. A preço de fábrica. Tem melhor? Não tem, melhor. Não tem, né, Bianca? No segundo piso do shopping Iguatemi. Entrando pelo acesso J, que é um pouquinho antes do Outback. Ou então, ali na frente do Café Origem, M. Martã, por ali. Você encontra a Nerto. É super fácil de achar. E, Bianca, se a pessoa chega lá e ela quer um produto que esteja dentro do que vocês produzem. Mas não tem o tamanho dela, dá pra encomendar, não é? Dá pra encomendar, gente. Daí, claro, fora do preço de Pro. Mas são esses preços que eu passei. Então, tranquilo. Quero encomendar uma bolsinha preta. Não tem problema. 209, vai lá e encomenda a sua bolsinha. Quero encomendar a t-shirt. Ela é 749, aquela com piton, né? Tá. Que é a outra mais barata. A outra é 569. Paga o valor e vem na cor, no tamanho escolhido tranquilamente. É isso aí, gente. Então, nós queremos todo mundo na Nerto. Porque, afinal, a gente colocar uma roupa de couro, não é, Bianca? A gente tá super bem vestida. Eu tenho a certeza de estar bem vestida, não é? E tá tranquila. É isso aí. Muito obrigada por hoje. Ah, obrigada. É claro que semana que vem a Nerto está de volta. Tem como pensar em vestido de festa sem pensar na Antonieta? Não tem, né, Cami? Hoje tu separaste aqui várias opções pra nós, não é? Sim, pra gente falar um pouco agora de festas de final de ano, né? Réveillon, Natal, férias. Mostrar umas opções menos festa, mais arrumadas, mais descoladas, assim. O que que temos aí? Vamos ver. Vamos lá, muitas opções. Espliçado. Esse vestido aqui é incrível, né, Cami? Ele tem aquele arzinho, assim, meio retrô. Eu acho ele maravilhoso. Lindo, até com um salto, com uma rasteira, né? Ele entra com tudo, né? E é uma coisa, assim, mais romântica, não é? Exato. Eu acho ele incrível. Eu vou botando aqui atrás. Tá. Esse aqui já é uma opção que é um pouco mais arrumada. Tá. Né? Mas é plus size. Ah, e isso é importante a gente falar. Tu tem também a linha pra mulheres maiores. Tem. E a gente faz sob medida diversos modelos. Não, olha que vestido lindo. Tem esse drapeado aqui, né, que dá uma disfarçadinha, que alonga. E as pessoas têm aquela ideia contrária, não é? De que o drapeado pode dar mais volume. É, depende do drapeado, né? É, mas a ideia dele é pra dar disfarçada, né, Cânia? Pra dar disfarçada aqui nessa região. Deixa que eu... O amarelo, sim, né? O amarelo... Sempre é uma cor pedida pro Reveillon, né? Trazer muito dinheiro. Muito dinheiro pra nós, né, em 2018. Esse aqui já é mais descoladinho, com o brinho de fora. Lindo. Uma estampa leve, né? Alegre também, nos tons de amarelo. Tá lindo, ó. Com o brinho de fora, soltinho. Esse aqui já é estampado também, mas é um modelinho um pouco mais estruturado. Sim. Nós temos também o Colin aqui, que está fazendo parte da gravação. Da gravação hoje, Colin tá na loja. Tem a coisa mais linda. Aqui, uma linha mais pro Reveillon. Ombro a ombro, renda, bordadinho de pérola. E com esse forro nude, eu acho que ele fica muito interessante, né? Sim, o branco com o nude dá um contraste legal, né? Esse aqui, bem levinho, uma rendinha mais leve. Um branquinho, mais basiquinho, não é? Mas nem tão basiquinho. Que vai com salto. Super usável. Esse aqui, que é um túnel bordado, né? Pra quem não é aquele totalmente branco, né? Ele tem uma corzinha, mas não deixa de fugir. Também tem o forro clarinho, decote nas costas. Esse vestido, tranquilamente, dá pra cruzar. Várias ocasiões, formatura. Esse aqui. Ai, que lindo! De crepe. Lindo. Bem cortado. Um ombro só também, bem clean, né? Aqui também tem um drapeadinho. Esse vestido, ele não precisa de muita coisa, né? Exatamente. Esse aqui também vem agora. Ai, que lindo. Olha que lindo. A transparece. A saia também tem um recortezinho mais mídia. E atrás, ó. Ele é todo de tirinhas. De tirinhas. Também, pras festas agora. Uma formatura, né? Que também começa. Ai, algumas opções em macacão. Mas o pessoal tem pedido muito macacão. Tem, mano. A gente trouxe vários agora. Esse aqui tá muito lindo, né? Isso, esse também é da nossa confecção. Então, lembrando que a gente faz cor, tamanho, com manga, sem manga. Que preço de fábrica. Esse aqui é um vestidinho com saia de pregas. Todo comportadinho, né? Todo comportadinho. Mas tem sempre quem gosta de mais fechadinho, né? Tem transparência pra... Esse aqui, ó. Na linha também mais fluido, mais... Olha, ele tem uma fendinha aqui. E o tom do azul serenite, que foi a cor do ano, né, Carmen? Que é incrível. É. Esse aí também tá lindo. Macacão, ombro a ombro. Esse macacão é um luxo. Tá lindo. Acompanha uma choker. Olha que lindo. Bem estiloso. Esse aqui também é da confecção de vocês. Sim, fazemos também em outras cores, outros tamanhos. Ele é legal porque, assim, ó. Pra senhoras que detestam mostrar o braço, já digo assim, né? Porque não tem uma que não me peça alguma coisa com manga. Esse aqui é um modelo que é super moderno, valoriza o colo e tapa essa parte do bracinho aqui que ninguém gosta. É verdade. Não, ele tá lindo. Então ele é um modelo que vai bem pras mais jovens, pra senhoras, pra todas nós. Pra confeitar, não é? Olha esse marinho aqui. Macacão também. Que lindo isso aqui. É um redado de tricô. Ele deve dar um efeito incrível. Fica lindo, alonga aqui. Tem bolso. Bom, opções é que não faltam aqui, né, cara? Não. Esse é um cropped com pantalona. Olha que lindo. Isso, aqui à frente. Ai, que lindo! O conjunto é lindo, né? Não, esse conjunto tá maravilhoso. Sem falar que tu usa o cropped com outras coisas. E a calça. E a calça, então. Um bode com ele, modelos diferentes. Daí um aqui mais casual. Ombro a ombro também. Ó, uma estampa super linda. E? Esse aqui também que a gente fez agora. Modelinho. Ai, que lindo. Mais tubinho. Olha as costas. Gola boba. Olha que chique, gente. E esse azul também, que é um azul, um tom mais acinzentado, né? Ele é quase que um hortência, né? É, chiquérrimo também. Bombou bastante esse ano e vai continuar agora no verão, por ser um tom leve. Esse estilo tá muito alinhado, muito alinhado mesmo. E esse também é da nossa confecção, então lembrando que a gente faz do 36 ao 60. Na cor que você quiser e com o preço que a gente quer pagar, né, Câmara? Exatamente. No sentido... É isso aí. Com preço honesto. Pensou em festa? Não tem como não pensar na Antanieta. Dá uma chegadinha aqui na Barão de Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilary Ribeiro, no Beco da Barão, a loja de frente, com estacionamento, segurança, tudo, né, Câmara? Só chegar. É isso aí. Esperamos vocês. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good I open the window And I hear the silence Without stress Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. So at my show on Monday I was hoping someday Beyond you ate two better things Paper dreams, honey So now you pour your heart out You're telling me you're far out Not about to lie down for your curls It's not about your makeup Or how you try to shape her To these tires and paper jeans Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi Perché Che ormai Che ormai La notte riaccende Che Systems Che trust CheEND Che 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 É chegada essa época do ano e nós fazemos avaliações. 2017 foi bom ou 2017 foi ruim? Nós aqui da loja, eu e minha equipe, decidimos pensar das coisas boas que aconteceram conosco e nas coisas boas que aconteceram com vocês. A Vanessa e a Bibiana tiveram bebê, a Betty casou, a Kátia segurou a netinha dela no colo pela primeira vez, a Rose, a Vilma e a Kátia lançaram livros, muitas de nossas clientes ampliaram seus negócios, a Lu foi a um show no Beira Rio, a Ju viu o time dela ser campeão da América, a Carol viu a filha dela entrar nos escoteiros, eu formei meu filho mais novo. A todas vocês que hoje nos assistem, eu gostaria de agradecer e desejar a vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Nós não vendemos só roupas, nós temos com vocês um relacionamento. Muito obrigada! Tchau, 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 tchau. Chegada do verão e começa o desespero, a gente quer ficar bem pra ontem. E nós vamos conversar com quem pode nos deixar bem pra ontem, que é a Bianca Ferreira, que vai nos falar do método ragu-hara. Ele deixa a gente bem pra ontem, Bianca. Deixa. O ideal é pelo menos três dias de intervalo, né? Três dias? Precisa um monte de ontem, porque ele vai potencializando. É necessário um tempinho pra ele potencializar. Pois é, as mulheres hoje, tanto as mulheres quanto os homens, porque o método ragu-hara é usado nos dois, elas se preocupam mais com a parte corporal e acabam deixando o facial pra volta do verão, não é? Carme, eu vou te dizer pelas tuas meninas, as telespectadoras que ficam assistindo. Então, dependendo do que eu comento assim, quando eu vou atender elas, assim, eu sei que tu falou pra mim, tu falou pra mim, né? Eu sou eu, sabe? Muito bonitinho de ver. Tá bem equilibrado. Então, assim, geralmente elas começam muito com o facial, a parte dos braços, é uma coisa que incomoda bastante em função do verão, mas dali já vai surgindo o corporal, o abdômen, arrumar o glúteo. E não tem problema fazer, tomar o seu sol, ir pra praia. Não, não tem que deixar o rosto. Não, claro que não. Pois é, então explica, Bianca, como é que o método ragu-hara faz esse milagre? Ele é um milagre. É, não. É tecnologia. É bioeletroestimulação ortomolecular. Então, a gente não vai só a nível tecidual, a gente vai a nível tissular. Então, a gente vai a nível de pitoses mesmo, os faciais. E o bacana é assim, tu acaba de fazer o procedimento, eu bato foto, faço a montagem do antes e depois. Já vê. Porque quem me conhece sabe que eu não sou mulher da tecnologia. Ela não sabe fazer foto-chave. Não, mas gente, assim, eu assisti ao vivo. Eu assisti ao vivo e realmente, assim, reduz a gordura localizada, trabalha a flacidez, não é? Sim, completamente. No rosto, a impressão que tu tem que tu fez um mini-lift. Isso. Não é? Aí elas arrependiam que eu te tô enxadinha. Não, amor, é que mudou, saiu aquela linha de expressão. Tu devolve os volumes, não é? Não, 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 não. Isso sem nenhum tratamento invasivo. Nada invasivo. A gente dá um empurrãozinho com iontos e oligominerais. Tá. É aquilo que a gente fala. Já que eu tô, a gente vai envelhecendo, a membrana não permeia mais esses oligominerais. Eu abri esses cadeadinhos com a bioeletroestimulação, eu já aproveito e já empurro o que necessita. Pra aquele tipo de problema que a gente tá resolvendo, naquele momento. E como ele vem em efeito gel, então, logo em seguida já é absorvido, tu finaliza o procedimento, ela se sente linda. O que que dá pra arrumar pro verão? Tudo. Não tem não, não existe não. Não existe não. Mas isso também é possível antes de um casamento, antes de uma formatura, não é? Inclusive, tu tem uma parceria com vários cerimonialistas, não é, Bianca? É, eu tô, eu entrei dentro de um grupo de cerimonial, né, que é da Priscila, o amor, o encanto, a menina. E ela tá fazendo indicativo pra todas as pessoas. Então, assim, vamos pensar, não te digo nem na noiva. O noivo, em questão do abdômen, a mãe da noiva ou sogra, que já tem uma certa idade e tem as linhas de expressão. Tu pode dar um plus a mais, que vai potencializar até 72 horas antes do evento. E a noiva ou debutante, então, nem se fala, né? Claro. Então, assim, tem dúvida, precisa daquele, pelo menos, assim, vamos dizer, um quilo e meio, tu visualizando, aquele um quilo e meio eu consegui reduzir. Três dias antes do evento dela. E com segurança. E com toda segurança mesmo, né, Bianca? Me diz uma coisa, existem só dois grupos de risco que não podem fazer a bioeletroestimulação. Que é quem está fazendo uma quimioterapia e quem faz uso do marcapasso. Isso. Não é? Então, Carmen, existem outros assuntos que, casualmente, nós estávamos discutindo hoje no grupo. A questão trombose, né? Então, mesmo que tu esteja curada, né, vai que aconteça, tu heparinizando, tu tomando um anticoagulante, mesmo com todos os cuidados, vai que aconteça de ainda existir um coágulo dentro do teu organismo. Nós estamos trabalhando, nós estamos acelerando aquele metabolismo. Vai que ele rompa. Claro. E ele vai pela corrente sanguínea e pode parar no microvaso a nível cerebral. E tu provocou um AVC? Foi tu que provocou? Quem foi que provocou? Ou foi o organismo dela mesmo quem fez? Então, assim, a cautela é muito necessária. Sim, isso é importante porque tu tens muita cautela. Não, e tem que fazer uma boa de uma anamnese, né? Avaliar exatamente medicações, porque o teu cliente, geralmente, ele vai esconder, omitir alguma coisa. Dentro das sobrancelhas, quantas vezes, mesmo tu fazendo todos os critérios de avaliação pra te poder fazer, executar o teu trabalho, chega na hora, pois é, tu cumpriu ela de diabetes? A senhora é diabética. Tu descobre ali na hora que tu já tá no auge, no final da sobrancelha. Ela te omitiu aquilo, porque ela quer fazer. Claro. Ela quer muito fazer. Então, assim, o método, ele é, ele é orto-molecular. Ele não vai te gerar lesões, ele não vai te provocar algo que venha a comprometer fisicamente. Sim, ele não tem nenhuma contraindicação. Não. Desde que a pessoa não esteja dentro desses três grupos, não é? Exatamente. Que é a quimioterapia, marca passo e trombose. Trombose. Não é, a Bianca? E com isso a gente consegue resultados eficientes muito rápido, não é? Na primeira visão. Seja pra tirar a gordurinha da barriga, dos flancos, não é? Ah, do sutiã, o bracinho, o tchauzinho, a papadinha. Acontece de tudo. É maravilhoso. É, o resultado, assim, não tem nenhuma cliente insatisfeita, graças a Deus. Os meus clientes a nível de células que estão representando e fazendo a venda também, todos muito satisfeitos. Que bacana. Tá aumentando muito o grupo, né? E eu estou ficando quase que louquinha. Já chega uma hora e se diz, mas em quando, gente, em time. Outro de feriado. E tu vai até a casa da pessoa. Que isso é super importante, porque a pessoa tá ali, confortável, na sua casa. Não precisa de uma marca especial, ela pode fazer até na cama. Não, faço todas elas na cama, eu fico na quina. Não tem necessidade, não é, né, Bianca? Não, não tem. Então, agora a gente tá aumentando o leque pro interior, que eu vou começar a viajar de novo interior pra fazer as sobrancelhas. Eu sumi, eu desapareci. É que a pessoa é humana, né, pra cumprir tudo. Mas nada que a gente não consiga administrar. Então, ao mesmo tempo com a distribuição da Dermacorpore, dos oligominerais, então o pessoal não tem conhecimento do método, a gente já tá divulgando também. Então, o Rio Grande do Sul agora tá começando a acontecer. Tô bem satisfeita. É, e é impressionante como a Bianca faz acontecer, faz acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Ela é extremamente visionária, traz sempre em primeira mão tudo que tem de novidade, não é, Bianca? E vai vir novidade na virada do ano. É, tu não vai me contar? Segredo. Viram? Eu vou ter que espremer ela aqui depois da gravação. É, mas vem novidade, novidades muito boas. Graças a Deus. Bianca, então ainda tem agenda pra quem quer fazer correndo. Não, a gente sempre dá um feito. A gente sempre dá um feito, não é? Com certeza. Sábado, domingo, feriado de noite. Eu tenho agora... Segunda-feira agora, dia 20, no CDL em Porto Alegre vai ter um novo workshop aqui em Porto Alegre. Então, lá, quem quiser... É aberto ao público pra tu poder? Não, não. Existe uma taxa, uma taxa de inscrição. É pra locação do espaço, as apostilhas impressas. Então, quem quiser assistir... Saber como é que funciona. E ver o funcionamento e ver o resultado. Até quem quiser ser modelo, porque os meus alunos eu não coloco como modelos, porque eles acabam perdendo o fato daquilo que está sendo mostrado. Imagina, tu está deitado na maca, tu não vai saber o que está acontecendo na maca ao lado. É verdade. Então, se vocês quiserem participar, ficarem muito satisfeitas. Pois é, até porque precisamos de mais pessoas pra poder fazer, pra poder atender, não é, Bianca? E tem que ser qualificado pra poder trabalhar, não é, Bianca? Tem que, tem que. Mas é muito gostoso, é muito divertido. Eu já disse, eu amo o que eu faço, tu sabe disso. Sou completamente apaixonada, mas também me apaixonei. Ai, sim. É isso que te move, não é? É muito gostoso, é muito gratificante. Tu vêem aquelas mensagens à noite, do retorno, do envolvimento delas com clientes também, né? É muito gostoso. É muito bacana, né? É isso aí, ainda dá tempo, então, para o final do ano, pra enfrentar a praia de frente, não é, Bianca? Pra reduzir medidas, mini lifting, tudo que a gente tem direito, enrijecer, tirar a celulite, não é? Sim. E tudo isso feito com um único método, que é o método Hagiara, que é o método japonês, que foi trazido aqui pro Rio Grande do Sul, através da Bianca Ferreira, que é uma craque no assunto e que já trabalha, assim, na área da beleza, quantos anos, a gente pode dizer? Já há uns 14 anos. 14 anos. É isso aí. Gente, telefone já, marca a sua hora, garanta o seu horário, porque ela é uma só. Aham, por favor. Obrigada por hoje, Bianca, e até semana que vem. Época de verão chegando, época de praia, não é, Sandra? É. Época de viagens, e hoje a Sandra fez uma seleção daquele pijaminha que a gente leva pra praia, pode ficar na frente das pessoas, na frente dos hóspedes, ou se a gente é hóspede, e dá pra ir até saída de praia. Até saída de praia. Não é, Sandra? Vamos começar com eles aqui? Olha que amor esse aqui, Sandra. E tudo com um precinho bom, não é, Sandra? Sim, tudo é. 75, 79, 70. Sem contar, sim, ó, gente, que o preço é bom e a qualidade da Sandra é maravilhosa. Olha que amor esse aqui. Do algodão. É muito sombrinho, né? Não, e pra botar também depois da praia, quando a gente toma o banho pra almoçar, não é, Sandra? E chega em casa, toma banho e coloca uma... É quase que um vestidinho, né? Um vestidinho desse, né? Olha que amor, gente. Tudo nessa base de preço. Ai, esse aqui, Sandra, eu amei esse aqui. Esse daqui, das corações, gente. E eles vêm sempre com uma frasezinha, não é? Esse aqui também achei lindo, esse listrado, ó. Todos eles, esse daqui também, ó, 79. Tudo na mesma faixa de preço, Sandra. Olha esse aqui também, que graça. Esses camisetões aqui são super usáveis. Não são só as senhoras que usam. Claro que não. A gurizada também usa. Mas isso aqui qualquer idade usa, não é? Qualquer idade usa. Porque eles são super graciosos. As gurias adoram essas coisas assim que tem frases, não é? Olha esse aqui, que é nadador, ó. Bem fresquinho também. Esse daqui é uma malha bem fininha. Isso aqui é bom, sabe pra quê? Pra depois da praia a gente almoçar, sentar numa rede. Numa rede. E dormir. E dormir, esquecer da vida, né, Sandra? Esse daqui tem rosa e azul. Esse é o mais caro. Olha que amor. Olha esse aqui, que tem uma pegada toda esportiva. Que bonitinho. Numa cor assim, bem... Que realça bem o bronzeado, não é, Sandra? E agora, essa promoção aqui... Pois é, eu quero mostrar esses aqui, ó. Que são super gostosos. É tipo uma... É um liganete, Sandra? É um liganete bem fininho. É um jersey, né? Não seria liganete. E esses aqui estão em promoção por R$69,00, não é? R$69,00, esses aqui, tá? Dá pra perder, gente. Comprar peças de super qualidade, não é? Com a qualidade que a Sandra... A gente sabe que ela é super exigente pra isso. Com esses precinhos. E tá sempre bem vestidinha, bem colocada, não é? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, não é, Sandra? Quando a gente fica na casa de alguém. Ou quando a gente recebe alguém. De não aparecer com aquela camisola transparente. Ou com um short dog que fica... Aparecendo, não é? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. É falta de respeito, não é? É falta de respeito, não é? Às vezes as pessoas dizem... Ah, mas eu não tô nem aí porque vai me ver na praia. Mas não, é diferente. Tu tá em casa. Tu desceu pra tomar o café da manhã. Como é que tu vai descer toda... É. Não vai, né? E fora isso que a gente quer estar à vontade também em casa. Tu também não tem a tua casa da praia pra receber as pessoas. E tem que estar sempre arrumada. Tu quer estar à vontade também pra não perder a tua série. Tu também é arrumada, né? É. E aqui na Sandra Tese, então, a gente consegue essas peças com esses preços muito bons. Uma super qualidade, ó. E tem pra eles também. Os homens também podem comprar aqui. Tem também os chinelinhos, não é, Sandra? Por R$ 49,00. Por R$ 49,00. Com preço bem bom. Aqueles de dedo. De dedo, sim. Aqueles outros mais chiquezinhos, tipo esse aqui, não é? Esse daqui já não tem mais, né? Esse dá pra sair até na rua, né? Esse era pra sair na rua. É. Derrapante. Então, é isso, gente. Queremos convidá-los, então, pra vir aqui na Sandra Tese, que fica na Galeria Vila Rica, na Ramiro Barcelos. Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos, não é? 11,80. Preço bom, qualidade e bom gosto. Não é? É isso aí. Nós queremos todo mundo aqui. Tchau, 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 tchau. Essa é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Passe no Zafari pra aproveitar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quem me conhece sabe que eu sou um bom gato e que eu adoro vestir literalmente a camiseta de empresas que eu acredito, de coisas que eu gosto. Eu já estou vestindo o avental, eu estou aqui na cuquinha. Gente, quem não conhece a cuquinha, se prepara, porque a partir de agora tem que começar a conhecer. Porque a cuquinha é perfeita para um lanche à tarde, para aquele chá que a gente quer fazer para as amigas e botar muitas variedades. Mas, enfim, a cuquinha é tudo de bom na hora que a gente pensa em comer um lanche super gostoso, super bem feito. E é aqui que eu estou, na cuquinha, nos bastidores da cuquinha, na cozinha da cuquinha. Eu estou com a Sônia, a Karen, a Karine e a Karen, porque eles caram. E assim, olha, o que dizer de cuquinha é maravilhoso, não é? Para vocês terem uma ideia, eu já conheço a Sônia há muito tempo, não é, Sônia? Sim. A Sônia tinha um bairro, uma cafeteria na frente do Pinamp, na época que era a Deia, e eu ia fazer meu lanche lá sempre, porque as coisas da Sônia são maravilhosas. E agora vocês se reuniram as três para criar a cuquinha há um ano, não é, meninas? Me fale um pouquinho da cuquinha, que não é só cuca, tem muitas outras coisas. Começou com quatro sabores, agora vamos com oito doces. É, oito sabores. Oito? Oito. Tá, quais são os sabores que tem, como é que funciona? Nós temos a doce de leite, que é a nossa cartão de visita, né? Que é essa aqui. Nós temos a de goiabada. Nossa, que é maravilhosa. Todas. Nós temos a de creme, que ela tem como diferencial, ela tem o creme brûlê. E por cima a gente tem um creme de chantilly. Então isso dá um sabor espetacular para a nossa de creme. Pô, eu gosto de dizer que eu comi todos os sabores. Eu comi, né? Eu comi, ela me conhece. E a de chocolate, que é a ganache de chocolate, brigadeiro, que as crianças amam de paixão. E agora nós temos também a integral, a de pôr com chocolate e a cocadinha, que ela fica com a cocadinha super molhadinha, assim, não é aquele pouco seco. Mas é deliciosa. Tem pessoas que vai adorar. Nós lançamos ontem. Nós lançamos ontem. E elas estão lançando outras coisas aqui em primeira mão no nosso programa. Que eu fico super feliz. Porque as meninas sabem que eu gosto de comer bem. Não é a Sônia? Tem que ser bom, né? Tem. Sônia, me diz uma coisa. Aqui, o nome cuquinha não é só cuca, não é? Não é só cuca, é. Mas hoje tem outros produtos. A cuquinha é sempre, vai ser o nosso cabelo. Mas então, como a gente começou, né? É o nosso terguardo, como a gente diz. É a nossa assinatura. É a cuquinha. Mas a partir disso, nós também sentimos a necessidade de desenvolver produtos mais voltados para a saúde. E foi aí que nós desenvolvemos essa linha altamente funcional. Com valor biológico altíssimo. Alto poder de fibras. Um alimento funcional, que além dele alimentar, ele trata o abadonismo. Que bacana. Porque hoje o nosso quiche é composto de 50% de farinha de cereais novos. Como amaranto, chia, quinoa e linhaça dourada. Tem os biscoitinhos também. Que também foi desenvolvido a partir da massa da cuquinha. Com o biscoito, tu vai sentir o sabor da cuquinha. A nossa sobremesa, que é o nosso lançamento, né? Que eu vou lançar agora, porque eu programo ela com uma exclusividade. E acredita em tudo, coquinha. Olha o que está a sua sobremesa, gente. E entre as camadas, tem a nossa massa da cuquinha também. Então ele fica espetacular. Tem uma textura na boca, assim, incrível. E temos também... A tua paixão momentânea. Isso aqui é a minha paixão agora. Eu acabei de me apaixonar por isso aqui. Porque eu não conhecia que é um chumos assado, gente. Não tem a fritura, gente. Isso aqui. Se tu fazer um almoço na tua casa, te servir depois com um cafezinho. Tem coisa melhor, Gurias. Não tem? É um super diferencial. Gurias, me diga... Eu vou deixar aqui para eu comer depois. Porque eu já comi. Isso. Me diga uma coisa, Gurias. Como que a gente faz para comprar a cuquinha? Hoje, são vários meios de comunicação. Pelo site, WhatsApp, telefone. A equipe está sempre à disposição. Então... É importante destacar que nós não vendemos só para o consumidor final. Sim. Temos revendedores. Vendas para eventos, para festas infantis. Para festas empresariais. Isso que eu ia dizer. Agora, final de ano, é muito interessante. Quem não vai gostar de receber uma caixinha de cuquinha? E é feita embalagem especial para cada ocasião. Não há uma embalagem de presente padrão. Por exemplo, é Natal, a gente prepara uma embalagem própria para aquela ocasião. Que vai ter crianças. E é fácil para a pessoa ver uma caixinha personalizada até ali. Não, para as empresas é maravilhoso, não é? E até para a gente, porque é presentear alguém. Ou tu vai jantar na casa de uma pessoa, quer levar um menino. Eu acho que foge daquele tradicional vinho e caixa de bombom, né? Exatamente. Que é uma coisa tão mais carinhosa, né, Gris? Além disso, a gente está também nos melhores pontos de Ponto Alegre. Não conseguiu ligar para a gente para entregar. Nós estamos no Café da Livra Bia Cultura, na Casa de Ponte Queijo de Sorte da Tenim. Na Cristina Bistrulli, na Prisal Colombo. Inúmeros cafés a gente está. Então, temos vários parceiros dentro da cidade. E é só entrar no nosso site ali. Se não conseguiu comprar com a gente, vai lá. Para esses dias, a gente está precisando. E já conhece a nossa com quem. A página no Facebook também. Várias pessoas fazem contato através do Facebook. E vocês entregam o que funciona com a sua encomenda. E ela pode escolher pelo site mesmo, os tamanhos. Pode ter, pode ter pedido também. E tem pedido o mínimo, meninas? Não, assim, o que que é? Não vai entregar uma banquinha, né? Já aconteceu de uma pessoa ligar, porque não conhecia todas as opções. E aí, era uma coquinha, depois passou para sempre, assim, foi aberto e levou duas caixas. Então, assim, quem liga e acaba conhecendo os outros produtos, acaba com tudo mais. É impossível, é impossível para não comer mais. E vocês não imaginam o que é que elas prepararam. Elas prepararam um kit feminíssima. Que é a oportunidade, eu acho que as pessoas vão ter, de conhecer o produto de vocês. Não é, Brias? Esse aqui é o kit feminíssima, que contempla com todos os produtos, quase todos, está faltando aqui. Só que não foi lançado, não sei o que nada. Que nós estamos lançando hoje, oficialmente. E esse kit feminíssima, quem comprar vai ter também um preço especial. Não é? E vai poder conhecer todo o produto. É só ligar para cá. É só ligar para esse número que você está aqui. Dizer, ó, assistir a casa. Isso. Eu sei que tem um kit especial me esperando. Mas a gente só vai contar para quem ligar. Com um preço super especial. E vocês vão entregar? Sim, sim. Então a pessoa recebe em casa. Imagina que maravilha. Escreve um cafezinho, um chãozinho pronto, uma espumante. É, mas não, ó. Ainda dá tempo hoje, hein? É, é. Gente, então assim, ó. Não esqueçam o kit feminíssima. Que foi feito assim, preparado com muito carinho. Muito carinho por essa equipe. Super querida e talentosa, não é? E eu quero falar um pouquinho da cozinha de vocês, não é, Brias? Sim. Porque não é todo mundo que abre as portas da cozinha para a gente. Não, não. Já sei. E elas abrem com o maior prazer as portas da cozinha, porque está tudo dentro das normas. Dentro das normas. Dentro das normas. Isso é importante. Nós temos alvará, então é muito importante as pessoas querem reconhecer que não vai comprar nada fora dos padrões, porque a gente tem essa preocupação de levar ao consumidor, não só um alimento, mas levar à saúde também. Certo. E a saúde começa pela higiene, pelo cuidado, né? E as coisas dentro das normas. Então a gente tem, se quiser visitar, está aí a nossa cozinha. Hoje, vou te dizer que em Porto Alegre poucas pessoas podem abrir aqui. Bom, Bias. Nós conseguimos também. Bias, assim, foi um super prazer vir aqui conhecer vocês pessoalmente. O produto, eu já tinha comprado num restaurante, uns parceiros, que também é meu parceiro. E tive a oportunidade de receber um kit maravilhoso, belas, e simplesmente me apaixonei. Foi amor à primeira vista. E eu tenho certeza que quem experimentar, não deixa de comprar mais. A Cuquinha veio e veio pra ficar. Super sucesso pra vocês. Obrigada. Vida longuíssima pra Cuquinha. E essa aqui, tudo que ela bota a mão, ela tem... Funciona. Funciona. E agora, nós estamos organizando algumas ações, então, em locais que a página do Facebook vai divulgar cada semana, vai ter um local diferente, onde são oferecidas degustações e, inclusive, os produtos que vão ser lançados. Então o pessoal, a gente chama a Doce Blitz. É a Doce Blitz. Então, nós temos um carro, vocês vão ver depois, ali tem um carro. Então, onde está aquele carro, tem se tem gostosura atrás. Então, você está de olho, é de olho. E hoje, o Doce Blitz está chegando. Obrigada, amiga, e até a próxima vez. Obrigada. Muito a Cuquinha, porque essa Cuquinha é show. Hoje, aqui no Agenda Feminíssima, nós vamos fazer uma matéria especial, né, Claudinha? Essa matéria foi encomendada, não é, Claudinha? Eu preciso agradecer as nossas telespectadoras que pediram essa pauta. Em primeiro lugar, eu quero dizer pra vocês que é uma grande honra falar pra vocês que tem mais de 80 anos, porque vocês já são vencedoras, na verdade, e é uma grande satisfação que vocês peçam isso pra nós duas. uma honra, assim eu posso honrar a memória da minha mãe, a memória da minha avó, porque eu adoro, adoro mesmo. Eu acho que essas mulheres maduras, elas têm muito a nos ensinar, na verdade, e é uma honra poder hoje dar algumas dicas. E elas podem usar muitas coisas sim, não é, Claudinha? Podem, podem. Elas não precisam ficar limitadas àquela roupinha preta, sem graça, nada disso, não é? Não, até porque, Cami, esse estereótipo que uma mulher de 80 é uma avó que tá paradinha lá em casa, esse estereótipo, não que as avós que cuidam e que ajudam, não tô desmerecendo esse trabalho. Não é isso. Eu quero dizer que hoje uma mulher de 80 anos, ela tem uma posição, ela tem atividades, não é? Ela participa de grupos, as nossas clientes fazem parte de grupo, elas viajam, então elas estão inseridas, elas não estão fora. Com certeza. E tem que manter sempre a autoestima lá em cima, não é? Porque eu acho que é isso que dá força pra gente se sentir poderosa e poder ir pra vida, não é? É verdade, é verdade. Então é hora de curtir muito também, não é, Claudinha? Curtir a família que conquistou, os amigos, não é? Bom, essas mulheres, eu acho, e aqui é importante que a gente diga que quando nós pensamos na pauta, nós pensamos numa pauta que considere aquele dia a dia dessa mulher que tem mais de 80 anos. Sim, e também em relação ao tipo físico, é claro que a Claudinha tem números, tem vários números, não é? Aqui elas estão representadas nas mariquinhas. É, nesses dois mariquins, mas é óbvio que a gente pode vestir. Claro, tem pra todas as mulheres. Todas as mulheres, não é? Então aqui, a primeira sugestão, vai fazer o seu yoga, vai fazer o seu pilates, vai caminhar com as amigas, o grupo de dança, o grupo de oração da igreja, vai ao supermercado, visitar no cinema, bem informal, parte da manhã ou de tarde, mas uma roupa bem jovial e confortável. A gente tem muita solicitação aqui na loja de calça pijama e palha. Essa calça tá linda. Caimento reto, é uma calça que não aperta na cintura e que fica muito confortável e importante. Dá uma disfarçadinha naquela barriguinha que o tempo pode ter trazido. Então isso é muito importante. Bom, na parte de cima, uma blusa de malha e que tenha a manguinha pra cobrir o início do braço. Aí não é só a mulher de 80 que tem que cobrir, não! Não, nós de 50 também! Então aqui, todas nós mulheres gostamos de cobrir o início do braço. A nossa sugestão é uma blusa em malha que cubra o início do braço. E eu adorei essa finalização aqui. Gostaste? Ah, eu achei chique! Eu gosto! Distinta! Eu gosto do lenço! Não, muitas vezes não gosto do meu pescoço! Não é? Muitas vezes! Mas eu acho que o lenço, ele dá um ar de elegância, ele nos salva no ar condicionado. Então por isso aqui nós colocamos. Ele tá chique, eu acho que fica assim, sofisticado, passa uma coisa assim de poder. Tu não acha que o lenço? Eu acho, eu gosto demais do lenço e que bom que tu gostaste! Amei! Bom, ao teu lado, uma roupa, uma roupa por uma ocasião mais social, né? Um aniversário. Agora do Natal também! Ah, Natal, aniversário, formatura de um neto, uma situação, um casamento, uma situação em que a gente novamente tem que ter um vestido distinto. Não pode ser um vestido qualquer, não pode ser um vestido que nos exponha, né? Se os braços, essa altura da vida não são o nosso ponto forte, novamente aqui nós optamos pela manga, né? Mas não é uma manga simples, é uma manga que tem uma informação de moda, porque essa mulher também, ela não pode parecer que ela tirou esse vestido de duas décadas atrás do armário, não! Não, eu até vou pedir pra botar a minha foto com esse vestido igual, igualzinho a esse. Em vermelho! Em vermelho! Em vermelho! Que é o mesmo vestido, só muda a proposta da cor. Exatamente! E aqui a gente escolheu a cor Fendi, porque não é todas que gostam do vermelho, então a gente botou no Fendi. É um vestido chique. Bom, seguimos. Para cobrir os braços e outras situações, assim ó, muito buscam aqui na loja e nós concordamos que é necessário o casaquinho, mas nós não vamos nos basear só no casaquinho. Acho que deve fazer parte também, e isso é um fator de atualização, aqui pensando neste look, a camisa jeans. Que fica muito legal, né? É, ela é muito, ela fica usada sobre essa proposta aqui. Fica jovem, né? Jovem, né? Ah, dá uma atualizada, rejuvenesce sim. Bom, posso te interromper, Claudinha? Claro, claro. Esse casaquinho aqui também que a Claudinha separou, como vocês podem ver, ele foge daquele óbvio casaquinho de malinha fechada, ele tem todo o charmezinho do vazado e protege tanto quanto. Por isso que ele é um casaco de verão, não, é um casaco adequado para o verão. Eu vou colocar aqui. Por favor, as temperaturas são altas. Bom, aqui eu vou, o formal vai ser o último que eu vou mostrar. Aqui eu peguei um blazer, um blazer que tem essa informação, que é o listrado, bem miúdo, porque deixa chique. Então, assim, mesmo que a calça seja pijama, usada sobre um blazer, fica atual. Ainda é um look esportivo. Vou chegar no mais formal. Mas, digamos que a mulher, não, não faz parte do meu guarda-roupa, eu não vou usar essa calça pijama. A nossa sugestão, então, é uma calça jeans. A diferença, aqui, gente, se eu peguei uma lavagem clara, eu tenho outras com lavagem mais escura. Mas não é a lavagem o mais importante aqui. O mais importante é observar a largura da perna. Ela é reta. Ela é cigarrete. Por quê? Porque nós não queremos aquela calça ajustada. Claro. Skinny. Nós não queremos que fique grudada. portanto, tem que ser uma calça que a bainha, desculpa, que a largura de perna seja mais larga e que acompanhe de maneira reta, longilínea, o perfil dessa pijama. E a cinturinha, ó, exatamente no lugar, não é? Isso aqui fica muito bacana pra num final de semana ter gramado, bota uma camiseta preta ou branca com um colar bacana, não é? Um sapato conforto, por que não? E não precisa de grudada. Um sapatênis também. Bom, aquelas que são mais formais, digamos, que têm compromissos mais formais. Não vão usar o jeans, não vão usar a calça pijama. Aí, o que que eu peguei aqui? Peguei um casaco mais clássico, também de verão. Manga 3 quartos. Dá uma atualizada, mas cobre o braço igual. Peguei uma calça de alfaietaria, por favor. Pra não buscar o preto de sempre, peguei esta aqui em alfaietaria rosa. E uma blusa, então, uma camisa, por que o acutamento aqui na frente com bastante caimento, não é? Tá muito chique. E aí, esta mulher tem as pérolas que ela pode usar. E que aceita também um blazerzinho, um casaquinho de máscara, até aquele branco. Ainda tá bem vestida e a gente tem aqui alternativa de cores, não é? A que eu estou vestindo, também, por que não? Ela cobre, não é? Pro final do ano, pra uma festa em família. Bom, aí vamos chegar lá na praia, né? Vamos. Sair da casa, ir até a beira da praia, o maiô, o que usar. A gente sugere esse tipo de túnica, casta. Porque aí, vocês podem participar deste momento em família, mas não estão expostas, não é verdade? Não estão expostas. Tem que ficar linhado, não é? Exato, um bom chapéu. A gente tem várias opções, mas um bom chapéu, se protegendo do sol, usando os protetores solares. É uma opção fresquinha, não é? Exatamente, uma opção fresquinha. Tá de maiô por baixo, mas tá usando a túnica. E eu espero, dessa forma, com a tua ajuda, se eu esqueci de alguma coisa, eu gostaria que tu complementasse, né? Que a gente dê uma volta em todas as situações aqui. O que tu poderia complementar, minha amiga? Não, o que eu poderia complementar é o seguinte. Que eu acho que, independente da idade ou não, o importante é a gente estar se sentindo bem dentro da roupa que veste, não é? Sem dúvida. E eu acho, eu não acredito muito em regras, sabe, Claudinha, assim, ó. Ai, chegou nos 40, chegou nos 50, chegou nos 80. Tudo vai depender do estilo da mulher e de como essa mulher carrega, não é? E é por isso que eu acredito tanto na loja da Cláudia, porque a Cláudia faz um trabalho muito sério pra todas as mulheres, de todas as idades e de todos os estilos. E eu acho que é muito bacana a gente contemplar essas mulheres também, porque elas se sentem perdidas, porque são esquecidas na hora de uma revista colocar as tendências, não é? Elas são esquecidas e ficam marginalizadas e não tem que ser assim, porque são pessoas que trazem uma bagagem muito grande de experiência, de conhecimento, de vivência e elas têm aquele período da vida ainda pra aproveitar, não é? Mesmo que os nossos valores vão mudando, porque isso é uma coisa que a gente percebe, não é, Claudinha? Por exemplo, eu há 30 anos atrás, eu adorava ficar tirada numa beira de praia. Hoje já não é uma coisa que me fascina, entendeu? Então os valores da gente também e os prazeres da gente vão mudando, não é? Mas isso não quer dizer que a pessoa se entregou pra vida. Então assim, ó, gente, levantar do sofá, não é? Botar uma roupa bacana, adequada, que a gente se sinta bem e contar com uma consultoria dessas aqui, ó, não tem preço. Imagina! Não é, Claudinha? Imagina! Vamos convidá-las pra vir aqui? Virem aqui na loja, estão todos convidados. É isso aí, na 24 de outubro, número 1612, com certeza que todas as mulheres encontram alguma coisa. Queria só deixar mais uma mensagem bem rapidinha pra vocês que estão nos escutando sobre essa pauta que a gente contou com tanto carinho. Aceitem os convites de final de ano. Não fiquem sozinhas, aceitem os convites, os convites dos netos, da família, dos amigos, saiam de casa, encontrem as pessoas, confraternizem. Eu acho que o Natal e o final do ano são momentos em que a gente tem que estar junto daqueles que nós amamos. Não fiquem sozinhas, juntem-se aos seus queridos. Muito obrigada, viu, Claudinha? Imagina, é um prazer. A Claudinha me fez, assim, a grande gentileza de fazer essa pauta pra vocês, a pedido de vocês, com muito carinho, muito carinho mesmo. E nós estamos abertas às sugestões, não é? Por favor. É só pedir. Obrigada, viu, Claudinha? Obrigada a ti e a vocês. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. Eu quero agradecer a vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E atos